Meu irmão, você tá ligado que Castle Street lançou na Rússia e várias pessoas do Brasil já tá jogando ele, só que teve algumas pessoas que não tiveram tanto sucesso. Por exemplo, você ia lá e quando ia baixar, o jogo não era compatível com o seu celular. E isso deixou o pessoal muito doido, todo mundo quer jogar esse jogo, meu irmão, 5 meses esperando o jogo, quem é que não quer jogar esse jogo no Android? E depois de bastante tempo procurando, eu consegui encontrar um método que você consegue baixar o jogo. Bom, se não pegavam antes, agora vai começar a pegar. Você tá ligado que a nossa Play Store é uma loja de apps, né? Mas só que ela não é a única loja de apps que tem pra celular. Por exemplo, no PC a gente tem a Steam, tem a Epic Games, tem outras aí também. No celular também tem outras lojas fora da Play Store, meu irmão. Essas lojas também são muito boas, tem jogos que você consegue jogar da Rússia, só que você não precisa baixar VPN nenhum, tá ligado? Você consegue jogar de outros países, só que não precisa baixar VPN. É um jeito tão simples. Você vai lá no seu Chrome boladão e procura lá, APK Puri. Isso aqui é uma loja de apps, meu irmão. Essa loja de apps aqui é bem eficiente, você pode baixar coisas de outros países também. E não precisa baixar VPN nenhuma. Aí de boa, né? Você tá com isso aqui lá no site, você vai baixar o APK dele, que é bem simples também. É só clicar aqui. Você deve estar se perguntando por que eu não uso o site mesmo. É só que no site eu não consegui fazer isso aqui, tá? No site eu achei mais complicado. Eu tentei e não consegui, então eu preferi usar o aplicativo mesmo. De todo jeito, o aplicativo é muito fácil de usar. É só você clicar ali no nome, baixar e pronto. Você vai pesquisar Caches Drift. E quando você encontrar o Caches Drift, você vai entrar na página oficial dela, que é essa daqui. Você vai clicar aqui de boa. Aí você vai conseguir ver todos os jogos que ela tem. Desse jeito vai ser muito mais fácil. Se você pesquisar Caches Street, você não vai encontrar o jogo. Vai ser muito mais fácil de encontrar. Eu não encontrei, então eu preferi fazer assim, né? É mais fácil também e mais rápido. E aí tá aqui o Caches Street. É só você clicar em instalar e ser feliz. Diretamente da página dos desenvolvedores. Então não tem erro. Não é um negócio fake. Não é um negócio inventado. Tá bem aqui. Página dos desenvolvedores. É só você ir e pronto. Só que depois que você baixar o jogo, pode ser que ele aconteça isso aqui, ó. Igual aconteceu comigo. Você vai lá, baixou o jogo. Ele vai baixar tudo o interno dele aqui também. Vai tá lá carregando tranquilo. Só que vai chegar uma hora que ele não vai mais carregar. Ele vai ficar parado. Então, isso é um negócio muito ruim. Só que a empresa já se pronunciou falando que já tá vendo. Tá tentando resolver o que é que tá acontecendo nisso aqui, ó. É um erro que tá acontecendo com bastante pessoas. E ela tá tentando verificar e corrigir. Fora isso, a empresa também ressaltou que provavelmente alguns outros celulares incompatíveis vão começar a ser compatíveis quando vier pro Brasil, né. Porque o jogo ainda não tá no Brasil. Tá só na Rússia lá. Uma beta na Rússia ainda. Só que logo logo eu vou trazer mais informações pra vocês aqui sobre os seus celulares. Se vai pegar ou não. Porque futuramente vai pegar sim. Alguns celulares que não tão pegando agora vão começar a pegar também, né. Segundo a empresa, vai, né. Então, rapaz, isso aqui foi só um vídeo rápido ensinando vocês a instalar o jogo, tá. Porque tem muita pessoa que não consegue instalar pela pré-história. Então, aqui é o jeito mais fácil que tem. Tente por aí. Tamo junto, rapaz. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e fui!